Maria Rita de Souza, de Ipatinga, Minas Gerais, pergunta Eu trabalho no departamento financeiro de uma empresa e sempre recebo notas fiscais por e-mail, mas muitos dos arquivos que chegam até mim aparentando ser notas fiscais são, na verdade, vírus. Como eu faço para identificar quais e-mails contêm notas fiscais reais e quais são vírus? Uma coisa que a gente tem que observar é se a mensagem está num contexto que a gente está esperando. Então, se a mensagem faz sentido, se é de uma pessoa que você espera receber uma mensagem, mas no caso das empresas isso pode ser mais difícil, porque não necessariamente você conhece todo mundo que está te mandando a mensagem e o contexto pode ser maior. Você consegue fazer um certo filtro observando essas coisas, mas como o contexto é amplo e a quantidade de pessoas que pode te mandar é grande, você não pode ter essa certeza. E aí, de novo, a gente tem que contar com a ajuda das ferramentas que vão identificar se o arquivo está contaminado ou se é um link para um site malicioso. Tem uns truques simples que podem te ajudar nessa descoberta também. Primeiro, ao receber um arquivo, repouse o mouse sobre ele e veja a URL mostrada aqui embaixo. Nesse caso, por exemplo, ele está direcionando você para um arquivo .exe, ou executável, extensão muito utilizada para a disseminação de vírus. Então, se você não conhece o remetente, delete logo. Aliás, normalmente quem envia notas fiscais são empresas, certo? E olha esse remetente. A farsa já seria descoberta aqui, pois o nome dele é nada mais, nada menos que o número da suposta nota fiscal. Essa foi fácil, hein? Agora veja a diferença para o e-mail de uma nota fiscal real. Essa aqui foi emitida pela Prefeitura de São Paulo e traz o link seguro com HTTPS direcionando para o site da própria Prefeitura. Repouse o mouse sobre o link e veja aqui embaixo para onde você será direcionado. Além disso, como uma maneira de garantir a segurança, o e-mail traz um login para que você possa checar diretamente no site da Prefeitura se aquela nota fiscal é válida. Tomando esses cuidados, você não cairá em golpes. Tem alguma dúvida sobre tecnologia? Escreva para nós no duvidas arroba canaltech.com.br E se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você.